Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher é respeito e minha irmã sou fã E a minha rapariga é tchê 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 tchã 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 Minha mulher é respeito e minha irmã sou fã E a minha rapariga é tchê tchê tchã 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 É rapariga, é rapariga, é rapariga, ela é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã E a minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tcham-tcham Minha mulher respeita e minha irmã sou fã E a minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tcham-tcham-tcham É rapariga É rapariga, ela é rapariga Mais uma paixão nos paredões Para a paredão mar e o motos E uma do Piauí Estourou papai Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 barra com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Dovida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Dovida as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 quica com a mão no paredão Tica, 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 bate com o bumbum no chão Tica, tica, tica com a mão no paredão Amor, não se quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, não quero filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a verde bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a verde bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, não se quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, não quero filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a verde bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a verde bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós Vai ver quando essa pede bater, quando essa pede bater E trazer minha voz, vai ver quando essa pede bater Quando essa pede bater, vai ver que sua sede é de nós Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor É só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sou da cor, sou da rosa Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que mandar meu coração Eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Tá que o pai dela não me aceita Então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Sou da cor, sou da rosa Sou da cor, sou da rosa Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que mandar meu coração Eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Tá que o pai dela não me aceita Só fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Tá que o pai dela não me aceita Então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Bota quente no raqueiro, raqueiro, rapaz Quem ganhou o meu coração Foi aquele olhar do sertão Cheio de menina, mulher Mas já sabe tudo o que quer Quem ganhou o meu coração Foi aquele olhar do sertão Cheio de menina, mulher Mas já sabe tudo o que quer Viajei no mundo, tentando te esquecer Tiveu tantas paixões, mas eu amo você A mulher diferente é a mulher do interior Bota quente no raqueiro, quando vai fazer amor A mulher diferente é a mulher do interior Bota quente no raqueiro, raqueiro se apaixonou Quem ganhou o meu coração Foi aquele olhar do sertão Cheio de menina, mulher Mas já sabe tudo o que quer Viajei no mundo, tentando te esquecer Tive outras paixões, mas eu amo você A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Bota quente no raqueiro, quando vai fazer amor A mulher diferente é a mulher do interior Bota quente no raqueiro, o raqueiro se apaixonou Abraçar toda a rapazinha, além de cortar o nosso trabalho Mais uma nossa Nunca eu imaginei Mas te ver assim com ele Nunca pensei que um dia fosse me deixar Passar por essa barra que não quer passar Mas eu tenho um coração bom Foi Deus que me deu o dom Não te desejo mal algum Desejo que você seja feliz Quando esse cara um dia te deixar Aí você vai ver como é ruim amar Gostar de alguém que nunca te quis Não te deu amor, só te fez infeliz Quando esse cara um dia te deixar Aí você vai ver como é ruim amar Gostar de alguém que nunca te quis Não te deu amor, só te fez infeliz Assim como eu fui Fui eu Que quebrei a cara Só mais uma vez Assim como eu fui Fui eu Que quebrei a cara Só mais uma vez Eu imaginei Mas te ver assim com ele Nunca pensei que um dia fosse me deixar Passar por essa barra que não quer passar Mas eu tenho um coração bom Foi Deus que me deu o dom Não te desejo mal algum Desejo que você seja feliz Quando esse cara um dia te deixar Quando esse cara um dia te deixar Aí você vai ver como é ruim amar Gostar de alguém que nunca te quis Não te deu amor, só te fez infeliz Quando esse cara um dia te deixar Aí você vai ver como é ruim Aí você vai ver como é ruim amar Aí você vai ver como é ruim amar Gostar de alguém que nunca te quis Não te deu amor Não te deu amor, só te fez infeliz Assim como eu fui Fui eu Que quebrei a cara Só mais uma vez Assim como eu fui Fui eu Que quebrei a cara Só mais uma vez Alô meu parceiro Lucas Divulgações Anciam CDs O Moral Te traí Foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Fui covarde Cara de pau Te traí Facilei Será que acabou de vez? Olha aqui Eu tô só Eu tô na pior Volta 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 Sem você Tá ruim Demais Sem você Tá ruim Demais Volta 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 Se você me der a última chance, eu não vacilo mais Te traí quando eu fiz o erro, eu fiz e não pensei Eu fui irracional, fui covarde, cara de pau Te traí, vacilei, será que acabou de ver isso? Olha aqui, eu tô só, eu tô na pior Volta, volta, vai, sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se você me der a última chance, eu não vacilo mais Se você me der a última chance, eu não vacilo mais Se você me der a última chance, eu não vacilo mais Agora vai, eu encontrei uma pessoa melhor que você Nunca mais eu vou chorar, eu vou sofrer por causa de você Só de você Acordei, tô com alguém que me deu valor A gente tinha tudo pra dar certo, tudo menos amor Me atualizei em outras bocas E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Só deu, eu sei Só deu, eu sei E naquela cama não tinha nada além do prazer Só deu, eu sei Só deu, eu sei Agora vai, eu encontrei uma pessoa melhor que você Do que você Nunca mais eu vou chorar, eu vou sofrer por causa de você Só de você Acordei, tô com alguém que me deu valor A gente tinha tudo pra dar certo, tudo menos amor Me atualizei em outras bocas E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Só deu, eu sei Só deu, eu sei E naquela cama não tinha nada além do prazer Só deu, eu sei Só deu, eu sei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De o que eu disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Que você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De o que eu disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Corre senão ela escapa Obrigado.